Brincando com o Talhada Volpi Usa roupa espacial e um capacete de oxigênio É uma grande inventora Gosta de lutar Karatê e praticar esportes radicais Ela é uma baleia loira Seu pai é o seu sirigueijo Seu pai faz todas as suas vontades Por isso ela é mimada Sabe quem é? Perla Ele é o inimigo número um do seu sirigueijo Ele vive tentando roubar a receita secreta do Hambúrguer de Siri Seu restaurante se chama Lata de Lixo Plankton Ele é uma estrela do mar É o melhor amigo do Bob Esponja Ele mora debaixo de uma pedra Já sabe quem é? Patrick Ele é um siri vermelho Ele é dono do siri cascudo Faz qualquer coisa pra ganhar dinheiro ou pra não perder Seu sirigueijo Ele é um caracol marinho É o animal de estimação do Bob Esponja O único som que faz é miau Fere Ele é um polvo Trabalha no siri cascudo como caixa Ele adora tocar clarineta Fica irritado com o Bob Esponja Lula Molusco É uma esponja do mar Ele ama caçar água viva Ele é o cozinheiro do siri cascudo Tá fácil, né? Bob Esponja E aí, tava fácil? Quase se acertaram Inscreve no canal Deixa o like Vai brincar comigo? Assista também Link na descrição Inscrição E aí Obrigado.